Olá pessoal, estão perguntando muito nas nossas redes sociais e nesta época do ano especialmente e é uma dúvida muito frequente e recorrente sobre a vacinação, especialmente agora nesta época do sarampo. A gente tem que entender que primeiro, um paciente oncológico com uma doença em atividade naturalmente ele já é um paciente de certa forma imunossuprimido e ainda mais quando está em tratamento quimioterápico, que imunossuprime ainda mais. E aí entra o problema de se receber uma vacina com o vírus vivo atenuado, que é o caso do sarampo, por exemplo. O paciente, o sistema imune dele não está apto a responder da forma como deveria a esta vacinação, inclusive podendo desenvolver a doença por conta disso. Aqueles pacientes que muitas vezes estão em tratamento adjuvante, aquele paciente que operou a doença e está em um tratamento, vamos dizer assim, é muito comum falar, de forma simplificada, profilático ou preventivo. Mesmo esse paciente, estando em tratamento quimioterápico, não deve receber essa vacina. Esse paciente especialmente deveria esperar seis meses após o término da quimioterapia para receber essa vacina. Agora, os pacientes com a doença em atividade e ou em tratamento também, não devem receber por conta de ser um vírus vivo atenuado. Ok? Obrigado e bom dia. Obrigado e bom dia.